Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Vem te olhar os seus toques, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um 9, 9 pra você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recai Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recai Jamais recai Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Vem te olhar os seus toques, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um 9, 9 com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recai Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recai Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu já te superei, certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recai Esse é o pincel romântico do barulho Pra tá com a superação Eu já te superei, certeza eu superei Eu já te superei, certeza eu superei Eu já te superei, certeza eu superei